Olá amigos ligados em nosso canal da Multivizy no YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Italo Bruno e hoje veremos o efeito enrolar página, ok? Então fica ligado e vem com a gente! Bom pessoal, então vamos lá, né? Para usar como exemplo aqui, né? De utilização da nossa ferramenta, do nosso efeito, né? Melhor dizendo de hoje, eu peguei aqui uma imagem, tá? Onde iremos aplicar o efeito enrolar página, tá? Aqui nas bordas dessa imagem que eu selecionei para a gente trabalhar, tá bom? Então a princípio vamos selecionar aqui a imagem, vou puxar um pouquinho aqui pela lateral, tá? Vamos em efeitos, bipmaps, aliás, perdão! Vamos clicar em efeitos 3D e depois selecionar enrolar página, tá bom? Aí vai abrir aqui a caixa de configurações E aí vocês percebem aqui, olha Já aparece ela enrolada no canto inferior esquerdo, tá? E aí a gente pode ir trocando aqui Superior e o inferior, tá bom? Na medida que você vai trocando aqui, ele vai mudando Aqui mais ao lado temos a direção Horizontal que aparece aqui, olha Ela gira na horizontal e também na vertical, tá? Então conforme aqui você for mudando Ela muda o direcionamento dessa curvatura, tá? Da página Mais ao lado temos a opção de deixar opaco Uma aqui aparece, vocês podem ver aí Transparente também, olha Tá vendo que aparece lá no fundo lá da nossa imagem Então podemos optar por uma ou por outra das opções aqui, tá? Uma das duas Aqui temos a cor do fundo ali, tá? Como tá transparente, vou botar aqui opaco pra ver melhor Pronto! Se clicarmos aqui em cima podemos alterar a cor Olha como aparece aí o roxo, o vermelho, né? O bordo Se botarmos transparente, aparece lá o fundo Ali embaixo, tá vendo? Então vamos trocar aqui A cor que você quiser vai aparecer Selecionado aí, deixa aqui mesmo O fundo, gente, o fundo ele aparece assim É desabilitado porque o fundo é o fundo transparente, tá? Não dá pra mudar Então o que acontece aqui embaixo temos a largura Você pode aumentar ou diminuí-la, tá? Conforme você for ajustando E a altura também é tudo ajustável Então você vai regulando aqui E vai deixando de acordo com sua preferência, tá bom? Tanto a largura quanto a altura E também a questão da direção do papel E deixar ele fosco ou aliás Opaco ou transparente, tá bom? Então vamos deixá-lo assim Pra que vocês possam perceber melhor Na questão da transparência aí da borda Vou colocar o fundo aqui Tá escuro aqui Pra vocês perceberem que fica Totalmente transparente, tá vendo aí? Então fica um trabalho bem bacana Bem simples de se fazer Um efeito muito legal de se trabalhar Tá bom, gente? Tá aí mais uma dica Mais um tutorialzinho aí Simples de se trabalhar com essa ferramenta Espero que todos tenham gostado E é isso aí Até a próxima, pessoal Tchau